Ligou a estrava? Olha lá os canhões ali, ninguém tirou foto, ah, tem a dó, vocês também, estão perdendo tanta coisa Olha lá o mapa da ilha, aqui, parceiro, centro da cidade, centro histórico, aqui que Colombo chegou com as caravelas, poxa É, pô, é verdade, eu vim com ele aqui, você não lembra? Você não lembra disso? Colombo, olá, caravelas de Colombo Claro que eu lembro Claro que eu lembro